e 13 cooperativas de crédito focados mais aqui no sul né essa camiseta bonita é do nosso time de governança então até pensei em tirar o crachá para aparecer mais então vamos falar um pouquinho sobre o modelo de gestão da qualidade né a gente fala muito sobre teste de software sobre qualidade mas a gente não fala o que é qualidade né e como eu vou ter um modelo ou um planejamento estratégia de qualidade se eu não tenho definido o que é qualidade então o primeiro passo para se montar um modelo de gestão da qualidade é definir o que é qualidade porque ela é como a gente já discutiu ontem lá na trilha de teste ela pode ser subjetiva né ou ela pode ser esse notebook ele tem a tela retangular isso é uma qualidade se ela é boa ruim se eu consigo enxergar ou não também é uma qualidade que vai vir da minha perspectiva então como qualidade eu preciso defini-la e deixar claro para todo mundo para que todos dentro da empresa consigam atingir essa maturidade de qualidade que nós definimos então isso é um pouquinho do que nós vamos ver hoje e uma introdução estamos passando principalmente nesse momento por uma revolução transformações digitais e a qualidade também está passando por isso e nós precisamos ficar atentos para que a gente consiga acompanhar a mudança que estamos enfrentando a qualidade como a gente discutia há cinco ou até dois anos atrás quase não é mais aplicável é insustentável a gente manter os testes hoje como a gente mantinha antigamente é insustentável então a gente precisa olhar para essa transformação digital para as tecnologias e como a gente vai enfrentar isso como qualidade bom como eu falei eu sou o lon sou mentor palestino palestrante estou aí me desenvolvendo para computação quântica faça aí desenvolvimento eu sou um advogado do green it e eu acho que como qualidade nós somos responsáveis por garantir também que a ti verde esteja presente no dia a dia né a gente fala de sg e é extremamente importante mas como ti nós precisamos colocar ações efetivas dentro do time precisamos começar a analisar nossa infra identificar em qual região existe menos emissão de gás carbônico e existem ferramentas open source para isso fáceis de plugar então como qualidade a gente pode defender também isso que é extremamente importante só um dado para vocês terem assim sobre ti verde só no ano passado a ti no brasil é emitiu equivalente a 21 mil cristos redentores em emissão de gás carbônico 21 mil e a ti é só responsável por 2,7 por cento de todas as emissões no brasil então imagina quantos milhões de cristos redentores a gente emitiu em gás carbônico então como qualidade a responsabilidade nossa começar também a falar sobre isso e trazer essa frente dentro dos times se não existe uma área a gente precisa fazer com que ela aconteça e estou também aí como surfista já consigo ficar em cima da prancha então esse é um pouquinho do long tá vamos lá como que esse modelo foi criado a alonça tirou da cabeça inventou sim e não o que que eu me basei nesse momento primeiro iso 25010 que trata sobre qualidade do software e eu acho muito legal porque de um tempo para cá a gente começou a falar sobre essa iso acredito que a gente demorou sim mas a gente já está falando então com base na iso 25010 na iso 9001 no próprio sílabos no lugar que faz muitas pesquisas de mercado a gente construiu um modelo para que atenda as nossas necessidades alon mas esse modelo é o modelo que se aplica a todas as empresas não mas ele vai ser um guia para que vocês entendam como a gente pode ter um modelo claro para que a gente não fique só como aquela área de que há que faz testes nós somos responsáveis também pela qualidade e por traçar o planejamento da qualidade e o time como um todo é responsável por apoiar e jogar junto com nós porque só que a não vai resolver os problemas de qualidade então esse é o modelo para ficar claro para a empresa e para a companhia que todos somos responsáveis e assim que nós vamos fazer e esse é o nosso planejamento de forma clara porque senão a gente volta e teremos qualidade subjetiva e nós não queremos nós queremos nós queremos apoio do time então isso é importante legal eu vou falar muito talvez aqui sobre cooperado porque na minha realidade nós somos uma cooperativa de crédito e não nosso usuário é cooperado então vou trazer o cooperado como usuário esse é o nosso modelo nós temos a base que é a prevenção e dados e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses itens depois a gente tem o quality engineering o que nós temos o quality assurance o que é a nós temos o quality control o que é c nós temos o non functional engineering que é os testes não funcionais e o pessoal de quality automation engineering jesus quanta sigla pois é mas isso é para que a gente consiga ter foco e clareza lá onde eu estou trabalhando fica claro quando eles precisam do que ser e não do que quem eu procuro da qualidade se não eu saio procurando todo mundo e a gente precisa que a comunicação e a forma como a gente entra nos times seja claro que o time também tem a clareza de quem eles precisam ou podem pedir ajuda então trazer essa sobrinha de letra que talvez nesse início pareça tudo bem mas no dia a dia esses nomes começam a pegar e as pessoas sabem ah, preciso o pessoal de QC para tal coisa preciso o pessoal de QE, o QA então isso é importante para a gente dar norte para as ações que nós vamos fazer dentro da empresa gente, eu adoro esses efeitos do Canva vamos falar um pouquinho sobre prevenção nós somos muito reativos normalmente a gente está lá ou quase no fim do ciclo de desenvolvimento ou olhando para incidentes e a gente não tem tempo para prevenção a prevenção é o que mais vai gerar uma qualidade assertiva e uma excelência na entrega para que o nosso cooperado tenha a melhor experiência possível a gente tem um lema lá que ter um produto de qualidade é ter um cooperado apaixonado e é isso que a gente faz todos os dias é isso que a gente trabalha todos os dias é para a felicidade de quem vai usar a nossa aplicação porque a gente não quer só um aplicativo por ter porque isso a gente tem um monte no mercado nós queremos pessoas apaixonadas e que estejam junto conosco nessa missão de entregar essa experiência e produtos que tragam valor para a sociedade e nós como cooperativas temos isso muito forte o que eu estou fazendo está entregando realmente valor para a sociedade então a prevenção ela vai trazer o que? redução de custos ótimo a gente vai ter aumento da segurança importante nós vamos ter o cooperado apaixonado e aí sim a gente vai ter a nossa meta atingida e nós vamos ter também um aumento de eficiência se eu coloco todo o time para trazer a prevenção eu não vou precisar tratar de incidentes e logo isso sai mais barato quanto que sai mais barato? eu fazer muitos testes antes ou eu colocar uma sala de crise com um monte de desenvolvedor para tentar identificar o que está acontecendo? a gente precisa parar e pensar muito nisso mas aí como a qualidade vai mostrar o seu valor? como a gente vai ter dinheiro para a prevenção? eu já ouvi em muitas palestras que a gente precisa mostrar o dinheiro que a gente está perdendo existe uma métrica que é o custo da má qualidade e a gente não fala sobre ela o que que entra no custo da má qualidade? qual o valor de uma sala de crise? qual o valor dos refatoramentos que a gente tem que fazer por conta de entregas que tem que entregar no prazo? qual o valor da correção de bug? qual o valor que nós gastamos também relacionados a falhas a tentar encontrá-las no ambiente produtivo? isso tudo custa muito dinheiro só que nós como qualidade não colocamos isso na mesa e nós não conseguimos defender orçamento para prevenção métricas são extremamente importantes KPIs são extremamente importantes a qualidade ela seguia 100% por KPIs? não porque existe também a percepção de cada indivíduo quanto a qualidade mesmo que eu tenha definido o que é qualidade eu preciso saber que por mais que eu tenha definido a qualidade ainda vai existir a percepção humana individual e nós precisamos levar isso em consideração também e aí entra um ponto muito importante que é a diversidade na qualidade porque quanto mais diversidade são mais perspectivas diferentes de pensamento mais cenários, mais possibilidades, mais fluxos então para a qualidade é extremamente importante diversidade é fundamental são mais pessoas olhando para o mesmo produto com perspectivas diferentes legal vamos falar então um pouquinho sobre cada sopinha de letra nós começamos um dos nossos cinco pilares sobre o Quality Engineering o Q, o QI, o QI, dependendo aí da pronúncia o que que faz o Q? na nossa atuação nós definimos que o Q é um dos responsáveis por habilitar a qualidade dentro dos times então nós temos políticas nós temos ferramentas nós precisamos entrar nos times e falar olha, é assim que a gente gostaria que você fizesse olha, essa cerimônia aqui a gente pode melhorar dessa forma esse processo aqui não está interessante o que você acha de fazer assim? não é impor mas mostrar o valor da mudança para a melhoria contínua então o QI tem essa responsabilidade também a questão de treinamentos a gente precisa estar em constante treinamentos a qualidade ela envolve não só questões técnicas automação e testes envolve negociação autonomia envolve outros softwares skills que a gente esquece de olhar e eles são fundamentais para o nosso dia a dia então eles trazem também essa atuação de treinamentos e de melhoria contínua de olhar com o time e identificar o que a gente pode melhorar então como a gente habilita a qualidade nós temos a visibilidade também do que a gente precisa melhorar quanto a processos, ferramentas, pessoas porque isso é importante isso faz parte da qualidade qualidade olha para processos também não só para o produto porque tudo que impacta o cooperado qualidade deve estar envolvida se existe alguma ação que na contabilidade tem lá impacta o nosso cooperado a qualidade precisa estar envolvida porque nós somos a gente veste a camisa do advogado lá do cooperado do usuário e a gente defende ele porque a gente se coloca no lugar dele ah, mas é só o QI que precisa fazer isso? não e aí vem a cultura da qualidade todos precisam vestir esta camisa porque volta a reforçar o QI sozinho não vai conseguir defender a qualidade em hipótese alguma isso precisa vir de cima CEO, diretoria precisa entender a necessidade se eu não ligo para a qualidade eu não estou ligando para o meu usuário e aí será que eu deveria estar onde eu estou? então é importante que vocês façam com que essa galera de diretoria e CEO comprem a necessidade porque isso vai impactar positivamente os usuários isso é extremamente importante para que a gente tenha força para mudar a cultura depois a gente usa depois a gente vem com os QAs que são realmente a galera que está no front a galera que está lá os agentes da qualidade está junto com o Dev jogando junto com o Dev trabalhando junto com o Dev desenvolvendo junto com o Dev porque todos somos responsáveis pela entrega com excelência então o QA vai estar aqui faz a gestão dos testes faz o planejamento do teste participa do Shift Left que já falamos muito aqui é extremamente importante que o QA esteja lá desde o início desde Discovery porque a gente sabe que quanto mais contexto qualidade tem mas a nossa cabecinha ferve em possibilidades de cenário então é importante que a qualidade esteja desde o início da construção do produto e não só no final depois nós temos o Quality Control e aí o Quality Control o QC já é algo que a gente vai começar a debater aqui o que é o QC eu vi em algumas palestras o pessoal falando do que é QC o que o QC faz e nós definimos algumas atuações para o QC para a nossa realidade então o QC ele fica muito ali junto com os controles da qualidade Quality Gate eles olham para a Sona então a gente fica muito nessa parte de deploy entendendo as necessidades a gente chama GMood de RDM então o QC ele está muito próximo do time de gestão de mudanças para que a gente consiga entregar a melhor a melhor experiência possível então a gente divide um pouco enquanto o QE fica mais ali até a fase de pré-produção o QC ele já começa a olhar depois de pré-produção produção incidentes RDM gestão de mudanças pontos de controle Gates e definem as políticas de qualidade porque sem políticas definidas nós não vamos saber o que é qualidade cada um vai ter a sua percepção então a política vai trazer isso eu sei o que é ter uma daily com qualidade porque eu defini a política para que o time entenda o que é ter uma daily de qualidade eu sei o que é qualidade para o meu produto o que é qualidade para o meu processo porque eu defini o que é qualidade para esses itens então a galera do QC fica muito aqui também com essas questões de políticas o que é extremamente necessário para que a gente tenha essa visão clara para a empresa toda temos o pessoal também de quality automation engineer que as pessoas do time mais técnico automações de teste IAs integrações subir mexer em máquinas estruturas de testes de performance então o pessoal mais tech extremamente importante também porque não só de testes manuais e de planejamento de teste vive o QA e nós temos uma parte extremamente importante e eu vejo muito que nós não olhamos para esses pontos não quer dizer que o teste é não funcional que ele é não fazer isso é muito importante porque nós estamos falando de performance segurança acessibilidade vocês aí quantos o produto de vocês é acessível? vocês sabiam que o Brasil tem mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência? e quanto vocês estão preocupados em entregar a qualidade do produto se vocês não estão olhando para essa parcela que já tem dificuldades porque ninguém olha a tecnologia não olha para as pessoas na questão de acessibilidade e como qualidade como TI verde nós precisamos começar a cobrar as companhias porque somos responsáveis por incluir todos na tecnologia só que a tecnologia esquece de incluir todos então a qualidade ela precisa colocar esse foco segurança LGPD GDPR a gente vê tantos casos diariamente de invasões fraude e como qualidade o que nós estamos fazendo e aí tem aquele tema o QL vai fazer pen-teste o QL faz teste de segurança e não pen-teste aí agora deu um nó como assim o QL precisa olhar para a API se o dado que a API está apresentando é o dado que deveria ter ou se tem dados a mais a gente precisa olhar a conformidade se aquela requisição está fazendo o uso de uma criptografia que deveria ser feita então a gente olha muito a esse nível eu não vou ficar fazendo teste de invasão porque tem um time de segurança para isso mas nós precisamos fazer alguns tipos de testes de segurança sim será que a API que eu estou testando deveria estar exposta eu preciso lá verificar qual o requisito e eu testar ela não deveria estar exposta aí quando eu vou tentar acessar do mundo ela está lá exposta isso é risco a segurança vazamento de informações então sim nós somos responsáveis né performance quem aí usa algum aplicativo que quando abre começa a travar e espera ah eu não espero porque eu sei que tem outros um milhão de aplicativos iguais dentro da loja então é diferencial ter performance e a gente só vem falando de performance há pouco tempo né e o boom da internet do covid quando aconteceu e aí vai para home office e aí coloca tudo em plataformas e muita gente utilizando plataformas a gente não estava preparado para isso não estava na nossa cultura olhar para performance porque o teste não funcional ele era visto como algo que não precisava ser feito e hoje ter isso é o básico não é nem diferencial é básico um app sem performance sem segurança sensibilidade você está entregando o que não está entregando o melhor produto e aí junto com a qualidade tem algo muito importante que são KPIs e os KPIs eles vão nos nortear e trazer embasamento para ações como assim KPI por KPI ele pode só apontar dedo para alguém e não mostrar um ponto para onde eu vou fazer uma ação de melhoria contínua então quando eu falo em KPIs de qualidade eu preciso olhar com visões diferentes para entregas diferentes quando eu estou falando sobre KPIs de qualidade para negócios eu preciso fazer com que eu entregue uma visão para o time de negócio para que eles consigam ter tomadas de decisões em cima do produto que tipo de KPI saúde do produto riscos ao produto com a visão do cooperado porque como negócio nós precisamos vestir também a camisa do cooperado então é extremamente importante que tudo que eu leve de KPIs eu leve para essa visão para o time de negócio a gente vai ver um pouco mais para frente depois eu tenho uma outra visão de KPIs de qualidade para o time de desenvolvimento que não vai ver as mesmas coisas que o time de negócio está vendo eu vou olhar para a saúde da aplicação a saúde do desenvolvimento quão preparado eu estou para o meu deploy com uma visão realmente de desenvolvimento e aí eu acabei de achar um erro ali no deploy então a gente precisa levar essa visão para o time técnico para ele que ele entenda como está a saúde do projeto dele para que ele tenha a confiança de colocar isso em produção porque senão a gente é a mesma coisa que embarcar lá um colocar um um capitão lá dentro do avião não sei se é capitão né e vendar os olhos dele e fazer cara vamos voar e o cara com os olhos vendados o dev que não usa métrica para fazer deploy ele está fazendo isso e aí dentro estão o que? os cooperados estão lá sentadinhos e eles não sabem que ele está lá com a venda fazendo um voo então a gente precisa também dar embasamento para o time de desenvolvimento e a gente vai entrar também para a qualidade é claro o que eu entro com a visão de qualidade? pontos de controle a saúde do meu processo os pontos de melhoria aonde eu preciso atuar né vou sair atuando em todas na minha realidade eu tenho 70 squads dentro da empresa eu vou conseguir fazer 70 ações em 70 squads não eu preciso das métricas para me guiar para que eu entenda aonde estão os maiores problemas para que de forma eficaz e guiada a dados eu possa tratar e planejar junto ao time junto com o time de desenvolvimento volta a reforçar sozinho nós não vamos conseguir fazer ação alguma fazendo top down com desenvolvimento nós já sofremos com top down de não, não tem que passar para a produção não precisa testar e aí a gente quer replicar né aquela historinha não faça com outro que você não gostaria de fazer com você mesmo é isso então a gente precisa olhar com carinho para isso e apoiar o dev trazer ações guiadas a dados se eu chego com dados para o dev e falo assim ó time eu identifiquei isso aqui o que vocês acham de a gente fazer isso isso tá claro não é algo da minha imaginação eu estou olhando para dados então é extremamente importante para que a gente tenha essa visão de equipiais para cada um dos tipos Alon mas são só essas três não a nossa realidade estamos trabalhando com essas três podem ser quatro visões cinco visões vai depender do contexto aqui é um exemplo do dashboard que nós estamos montando ah porque ah é bonitinho nós estamos fazendo a gamificação da qualidade nós estamos planejando e não é só sair fazendo gamificação a gente precisa planejar isso de uma forma muito 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 fechada para que a gente entregue valor então a gente vai trazer alguns dados né vitalidade maturidade code smell a gente vai trazer outras métricas extremamente importantes tempo médio entre incidentes vocês sabem na empresa de vocês qual é o tempo médio entre cada incidente se ele acontece a cada cinco horas dez horas dois dias alguém aí sabe ninguém outro ponto qualidade qualidade olha para a produção quem acha que qualidade olha para a produção levanta a mão a galera tímida sim por favor principalmente para a produção se nós defendemos usuário cooperado se a gente não olha para a produção a gente está defendendo quem mesmo então sim a qualidade precisa acompanhar as métricas de produção a gente precisa entender com o time qual é o tempo médio entre o incidente qual o tempo de resposta a resolução de incidente outra métrica e aí vocês começam a entender que existem várias métricas que no final vão compor outras métricas porque se eu tenho o tempo médio entre incidentes eu tenho o tempo de resposta a resolução de incidentes eu tenho a saúde no meu projeto eu não consigo definir qual é o risco do meu produto como qualidade então a gente tem que olhar para as métricas de test coverage tem essas métricas que a gente costuma usar e a gente precisa olhar só que a gente precisa ir além como qualidade aquelas métricas só de cobertura número de cenários elas não entregam mais nada hoje em dia e principalmente para o time de negócio que falam a língua do money e aí tu começa a pegar muitos dessas métricas e tu vai ter no final também o custo disso tudo não é tão difícil nós provarmos o valor da qualidade mas a qualidade precisa estar estruturada precisa estar definida e clara para todos porque sem isso nós nunca vamos ser levados a sério porque se a gente não tem nada nessa definição quem vai nos levar a sério se eles levam a sério alguém que é bagunçado vocês vão botar ali um time na responsabilidade de vocês sendo que são bagunçadas a gente precisa se estruturar se planejar então quando a gente for falar de teste a gente precisa definir primeiro o que é qualidade para depois pensar em planejar teste ter teste gestão de teste que eu vou planejar o que em cima do que com base em que só com base na tela que eu estou pegando isso me diz alguma coisa diz mas não me diz tudo então estratégia de qualidade é extremamente importante e aí eu falei um pouquinho sobre métricas e aí eu quero trazer eu não consegui ainda finalizar mas estou finalizando um ebook com vários exemplos e eu vou trazer da onde você vai retirar o dado como normalizar dado exemplo e na prática estou trazendo fórmulas aqui para vocês então toda essa visão de o que eu vou entregar o que eu vou fazer que tipos de métricas eu vou definir eu vou conseguir trazer aqui e ajudar vocês porque a gente precisa começar a evoluir quanto qualidade e parar de falar de coisas básicas a gente precisa falar cara a gente está aqui e a gente não é só isso somos muito mais e nós representamos todos que utilizam esse app isso é importante então ali vão ter as definições visões fórmulas para ajudar todo mundo e que a gente vai parar de só falar sobre métricas e nós vamos implementá-las e aí a gente vai dar um outro passo quanto a qualidade e a gente vai começar a falar a língua do time do negócio aí não vai ter mais desculpa para que o time de vocês não tenham aquele orçamento para prevenção porque eu tenho uma métrica dizendo quanto que nós estamos gastando quanto isso está custando para a nossa reputação quanto isso está custando para os nossos cooperados e aí sim nós temos visão estratégica clara sobre qualidade de TI e aí eu falo qualidade de TI porque eu acredito que a qualidade ela vá além das fronteiras de software porque quando eu disse que se existe algum processo dentro do lado pessoal de contabilidade que impacta o cooperado eu preciso estar junto eu preciso ter uma estratégia que eu sempre comento sobre bidirecional eu te ajudo e tu me ajuda eu ajudo o time de segurança a garantir as políticas de segurança para que eu tenha qualidade na segurança então vamos juntar forças e como papel de gestor de qualidade é basicamente diplomacia e fazer parceria porque qualidade não se constrói sozinhos isso é muito importante então vamos lá recapitulando tudo que nós vimos aqui esse é o modelo perfeito ideal para todo mundo não o que eu quero passar para vocês é a inspiração de parar entender o contexto de onde vocês estão trabalhando qual o impacto que vocês querem transmitir na empresa e na sociedade e de forma clara definir uma estratégia vocês podem tentar usar isso aqui vamos junto talvez vocês não tenham cinco pilares nesse momento porque teste não funcional não tem aquela grana e o pessoal não quer ver sendo feito está tudo bem vamos respirar fundo entender que naquele momento talvez a empresa não tenha maturidade de assumir essa necessidade e vamos definir os quatro outros pilares trazendo clareza para a qualidade não é difícil a gente só precisa parar e pensar em qualidade como qualidade não como teste de software porque teste é só um pedaço só uma caixinha pequena na garantia como um todo da melhor experiência para o nosso cooperado então trazer tudo isso pilares para que o time de negócio entenda como funciona porque qualidade não é bagunça não é só testa aí aqui já está funcionando na minha máquina funciona na tua máquina funciona então empresta tua máquina que eu vou levar para o cooperado para ele usar o aplicativo não tem como então a gente precisa ser claro quanto a qualidade ah mas o meu time é de teste tudo bem como time de teste vocês podem definir o que é qualidade também ninguém melhor que vocês sem estar junto lá com chama o time de negócio fala assim vamos definir junto o que é qualidade e define junto com eles e está todo mundo com a mesma visão sobre isso e vamos todo mundo trabalhar sobre isso então a gente ter pilares e papéis são fundamentais para guiar a nossa estratégia depois nós colocamos a prevenção como algo extremamente importante ah o dev agora tem que fazer teste de performance se vira cara isso não é trabalhar junto com o dev nós estamos desenvolvendo em cima do gemitter uma customização para que o gemitter fique mais fácil de ser utilizado pelo dev pelo QA já integrado com grafana e não precisa ficar olhando os gráficos do gemitter eu estou ajudando o dev a me ajudar e esse é o espírito da qualidade eu te ajudo para te me ajudar e esse é o papel da gestão e o que eu queria dizer é que a gente vai vencer nós venceremos como qualidade e a qualidade ela é definida como conformidade aos requisitos definidos requisitos claros os requisitos podem ser especificados pelo cliente stakeholder por qualidade mas a gente precisa definir o que é qualidade esse é o ponto independente da estratégia definam o que é qualidade traçam um plano junto com os outros times para que a qualidade tenha força tenha engajamento e que a gente entregue a melhor experiência e tenham KPIs para nos guiarem sem KPIs a gente não tem como mostrar os fatos e quem quiser me seguir no LinkedIn o ebook vai estar disponível assim que eu terminar de fazer a revisão porque como que é eu sou insuportável então toda hora que eu falo assim não, eu vou fechar esse negócio aí eu acho um erro eu falei não, espera um pouquinho então quem quiser me seguir no LinkedIn fica à vontade quem quiser trocar uma ideia também estou por aqui muito obrigado e vamos todos juntos construir realmente uma qualidade bidirecional onde eu te ajudo a você me ajudar e a entregar a melhor experiência porque hoje o diferencial num produto é ter qualidade porque funcionalidade a gente é quase parecido a gente pega bancos a gente pega outros aplicativos todos eles tem todos eles tem Pix o que muda é a experiência e a qualidade na hora de fazer o Pix então sim qualidade é extremamente necessário e hoje em dia é o diferencial se você não tem qualidade o seu produto não tem diferencial no mercado e provavelmente não vai dar muito certo porque os outros estão investindo nisso e isso que vai levar você a outro patamar quanto a produto fechou gente muito obrigado e é isso show parabéns obrigado obrigado Obrigado.